Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. E olha aqui, nós temos aqui um Jetta 2.5, tá? E veio para nós aqui com queima de óleo, vazamentos de água, vazamentos de óleo e barulho de suspensão, luz de injeção acesa. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse Jetta aqui é entrar com o scanner aqui, fazer uma varredura de códigos, ver o que ele tem, anotar esses códigos, dar uma volta com ele para escutar os barulhos de suspensão e depois sim voltar com ele para o elevador e começar a olhar onde que vaza, tá? A gente sabe que esse carro tem um problema crônico de vedador de válvula e também carbonização de galerias de EGR. E também sabemos que ele tem um problema crônico de fábrica que é vazamento na bomba de água, na bomba de água não, na bomba de vácuo, perdão aí. Então a gente vai descobrir, fazer, orçamentar, diagnosticar tudo certinho, passar para o cliente e dar sequência. O dono desse carro aqui é de Campinas, trouxe o carro para nós, nos conheceu através do YouTube. Eu agradeço muito a ele por isso e ter confiado no nosso trabalho, por mais que a placa seja de São José dos Campos, tá bom? Bom, aqui nesse elevador nós temos um Prisma, está aí fazendo uma revisão de freios. Duas BMs aqui esperando peças. Um Peugeozinho ali que a gente vai fazer um vídeo especial dele daqui a pouco. Essa outra Jetta Variant, carro lindo, fantástico, fantástico, fantástico. Olha aí também, Santa Catarina, São José, Santa Catarina. Então aqui a gente fez um trabalho bem bacana nela e agora a gente vai fazer mais alguns serviços aí, tá bom? Aqui no outro setor da oficina, a minha aldona, a minha aldona ainda vai voltar a rodar. Logo, logo aí, para estar chegando mais peças para ela, a gente vai modernar de montar o motor. O Jetta do meu amigo lá que veio do Mato Grosso, a gente está fazendo o motor dele também, tá? E aqui, dois carros que estão mortos aí, aquele up batido, que vai demorar para meter a mão nele. E o Tempra aqui agora é do Dalvo. O Dalvo aí olhou para o Tempra, o Tempra olhou para ele, né? O Tempra olhou para o Dalvo, o Dalvo olhou para o Tempra e disse assim, me dê, papai. O Dalvo aí olhou para o Tempra e disse assim, cara, vamos fazer um negócio nesse carro? Eu disse, ah, vamos, né? Não estou mexendo nesse carro, ele está parado aí, não sei nem o que fazer. Talvez você tenha mais ânimo de montar ele, que eu estou bem ocupado, com bastante serviço. E aqui fora, nós temos aí uma classe A para diagnosticar e alguns lixinhos da obra aí, né? Que a gente tem que levar lá para o descarte. Bora lá, olha aí. Nova oficina, está linda, está desse jeito agora. A gente vai melhorar muita coisa ainda, mas está bonito, está bonito demais. Eu estou feliz com o resultado. Tudo bem, galera? Eu não sei como é que está a imagem de vocês aí. Mas... Vamos lá. A gente sente que o carro já falha, tá? Vou pegar um pouquinho só. O carro está falhando bastante. Tá. Soltou a fumaça. Vamos lá. Soltar aqui e vamos dirigir esse carro aqui. Vamos lá, dar uma volta com ele. Ó, o dono mandou com meio tanque de combustível. É isso aí. Barulho horrível na traseira. Não tem amortecedor. Vamos lá. O carro está com 275 mil quilômetros. Traseira está caindo. Olha só. Dianteira também tem um barulho feio. Mesmo com problema, o carro é uma delícia de andar. Mesmo com problema. Teste de rodagem. O amortecedor dianteiro também é estouradaço. Esse carro aqui é 4 amortecedores, coxim, normalmente batentes e coifas. Ui! E defeito de motor. Vamos testar o freio agora. Meu corcinho saiu da traseira, quem sabe? O freio está horrível. O freio está horrível. Bom, restauração mecânica do Jetta. Título do vídeo. Vou pegar a marginal ali na frente. Aí a gente consegue testar o desenvolvimento desse motor, ver se ele está legal ou não. Tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bora lá pessoal, vamos ver aqui o nosso PD-L5600 aqui. Vamos ver se vai focar aqui a nossa câmera desfocalizadora. Vamos lá, tem uma série de códigos, fluxo incorreto, sistema de controle de emissão, sistema de catalisador, banco de preparação do combustível, sistema muito pobre, motor de água de fluxo de ar, esse aqui é ar condicionado lá dentro do carro, lâmpada de placa, luz de estacionamento, luz profunda esquerda, porta traseira esquerda, sem sinal, da direção elétrica, que é o problema elétrico no circuito, terminal S do interruptor de predignação, problema no circuito elétrico, terminal interruptor de predignação D50, problema elétrico, porta traseira esquerda SEO sem sinal, comunicação intermitente, porta motorista também está com defeito, botão extremamente da tampa do tanque de combustível, e rádio, modo de controle mau funcionamento. Esses são os defeitos, a gente vai botar pra apagar aqui todos os defeitos dele. Pronto, vai ficar resetando aqui tudo. Nós estamos agora com esse scanner, o PD-L5600, que conta com osciloscópio e tudo, mais uma ferramenta aí pra agregar no dia a dia da oficina, tá bom? Vamos lá então, vou deixar ele resetando ali, aí depois eu vou trazer, vou fazer um teste de percurso, vou botar o Google Pro ali dentro, acho que vocês vão escutar os barulhos, aí depois eu volto, vou testar a pressurização de água, a gente vai tirar alguns acabamentos pra ter mais acesso visual aí aos defeitos do carro, e a gente vai começar a diagnosticar esse carro aí com precisão, tá bom? Pessoal, olha só, a gente tá refazendo aqui a leitura, eu apaguei todos os códigos de falha, né, a gente tá refazendo a leitura toda aqui, e olha só, apagou todos os códigos de falha, todos. Isso leva a crer o quê? São defeitos intermitentes ou um defeito ocasionado por uma queda de tensão na bateria, tá? Defeitos de fluxo de ar aqui nesse carro são bem recorrentes, porque ele tem uma membrana aqui na tampa, que ela com o tempo fura ou não tem uma boa vedação, então nesse caso a gente vai botar a smoke machine aqui, e vai fazer o teste de fuga de pressão de ar. Bom, vamos lá, agora eu vou fazer o teste de rodagem desse carro. Pessoal, vamos lá então, vamos diagnosticar o restante do carro aqui, parte de motores, ó, o que já era previsto, vazamento forte ali, deixa eu aumentar a luz aqui, na parte de bomba de vácuo, tá? Outro vazamento forte de água ali bem no centro. Deixa eu ver se eu consigo controlar aqui o zoom da câmera, pra gente poder... Vazamentos de água aí, vazamentos de óleo, muitos vazamentos de óleo. bom, ó, tem um vazamento de água lá embaixo, ó, feio. É isso aí. Bom, tem uma gambia ali, ó, na mangueira, tem ali, e pra lá já trocaram a mangueirinha ali, então, esse carro aqui tem bastante coisa pra fazer, tá? Fora esse cabeçote, tem que sair daí. Olha aí, pessoal. Olha lá, ó, os vazamentos de óleo ali, ó. Estão vendo a fumacinha sair? Já identificou o vazamento de óleo principal aí, ó, toma de vácuo. Então, Smoke Machine aí da Raven, atuando muito bem aqui, ó. Ó, a gente botou aqui no TBI já, e eu consigo testar toda a admissão aqui, consigo testar essa válvula que aparentemente não está vazando nada, consigo testar todos os vedações do carro, e também vazamentos de óleo. Por quê? Ela vai entrar pela admissão, vai tudo, vai ir por esta válvula aqui, vai circular aqui dentro e vai parar dentro do cárter do motor, ó. Vamos botar uma pressãozinha ali de óleo. Ó. Minima coisa, bota uma tampa aqui no TBI, pra sair ainda que a gente quer, ó. Ó, escapou aqui agora. Vocês viram aí? Fácil de diagnosticar, hein? Ô, maquininha boa da peste. É isso aí. Agora vamos lá. Vamos montar os pré-orçamentos aqui, agora vamos com o quarto de suspensão. Eu já sei o que tem que fazer no motor. Vamos à suspensão e vamos terminar esse orçamento e passar pro cliente. Vamos lá, turma! Olha aí, ó. Corsinha aqui fazendo um diagnóstico. O carro tem cheio de... Ô, vai derrubar minha máquina aí, que caralho. Você é louco? A máquina também não gosta? A smoke machine a gente tá trabalhando pra caramba aqui. A gente já colocou ela aqui pra ver, testar a falha de entrada falsa de ar e outras coisas, né? Não encontramos nada. E a gente só tem sensor map aqui com defeito. Sempre usando no scanner. Então a gente tá com o Dr. E agora que tá no tablet, tá no aplicativo, ó. Tá muito mais fácil da gente poder olhar, tá? A gente fez aqui uma lâmpada mesmo, ó. Meio improvisada. E ficou muito bom, né, Delco? Ficou. Melhor que lanternas. Ficou bem melhor. Então, vamos lá. Vamos melhorá-la. Isso aí. E agora, aqui... Esse aqui vai aguardar o próximo passo dele. A gente já fez quase tudo. E vai fazer ainda câmera de ré. Sensor TPMS. E troca de fluido de câmbio. As BMWs tão aguardando prazo. Peças também. Peugeot tá aguardando prazo de funcionar, tá? Corsinho. Fox. Fox tá aqui. A gente tá fazendo nele. Diagnosticando. Porque quando liga o ar, fica sem freio. Quando liga o ar, fica sem freio. Jetta tá aguardando aprovação de orçamento. Que a gente viu aí no começo do vídeo, né? Então a gente vai aguardar aprovação de orçamento. E ver como é que ele vai se comportar. Aqui... Chegou esse vectra aqui. Pra fazer parte de suspensão e coisa, tudo. Eu já vi que o ar tava meio fraco. Reciclei ali o ar. E já vi que tá faltando gás aqui no sistema. Então, eu vou passar aqui pro dono. Se ele quiser fazer, a gente já faz, tá bom? E é isso aí, turma. E aqui fora só tem uma classe A. Que é diagnóstico de bobina. Tem que trocar a bobina dela que tá falhando. E é isso aí. Madeirinha aqui do elevador. Logo, logo, isso aqui também já vai embora. Vamos descartar isso aí. E é isso. Oficina tomando jeito. Vamos lá. Show de bola, cara. Ah, o epóxi não ficou dos melhores, mas... Dá pro gasto, né? Vamos lá. Olha aí que bonito tá ficando essa oficina aí. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer mais algumas bancadas igual a essas. Essa aqui foi eu e o Dalva que fizemos. E essa aqui também foi o Dalva que fizemos. Essa aqui vai ficar fixa. A gente vai botar mais um armário grande do lado. Um aéreo. E mais um armarinho menor. Vai fazer uma bancada bacana. E o meio aqui, entre o aéreo e os dois armários, nós vamos fazer um tipo um mini painel de ferramentas. Botar as ferramentas específicas. As de sincronismo, torquim, essas coisinhas tudo ali. E luzes de croque embaixo e uma TV gigante pra botar os scanners aí na TV. Vai ficar lindo. Aí depois vai vir painel de ferramenta, prateleiras de estoque de produto e outras coisas. Lá em cima, nós vamos construir um escritório. E logo, logo vamos tá pintando essa parede que tá feia ali e fazendo eletrocalha nos fios. Aí vai ficar padrão. Aí quase fica do jeito que eu quero. É isso aí. Bora lá. Olha aí, pessoal. Por que ninguém gosta de carro com GNV, ó? Sempre tem uns chicotezinhos todos zoados de sensor. Levando ao erro. Se a gente vai só pelo scanner e troca o sensor map desse Corsa que tá aqui, ó. Nós íamos errar, né, Doutor? Ia comprar uma peça e errar. Então, usando aqui, ó. A enciclopédia do doutor Iê. Mas toda a vontade de fazer a coisa acontecer, a gente descobriu o defeito, né? Chicote rompido. Chicote rompido. Vamos fazer a emenda do fio e vai solucionar. Esse Fox aqui, Corsinha, né? Eu tô com um Cors na cabeça hoje. Ele tá com problema de aterramento forte, tá? Então eu tenho que fazer aterramento por fora pra ele voltar a carregar. E também tá com defeito de alternador. Mesmo aterrando por fora, o alternador não carrega o suficiente. E faz o motor pesar tanto que ele perde o vácuo. O motor pesa tanto que a borboleta fica quase querendo abrir bastante pra compensar e perde todo o vácuo do motor. Vamos corrigir a parte eletrônica. Vou fazer teste de pressão e invasão de cilindros. E depois a gente vai ver o que que é. O dono vai dizer, ah, vamos trocar o hidrováculo. Calma, calma. Vamos fazer o teste primeiro, tá? A gente testando, a gente não erra. Jetta tá esperando ainda o orçamento. E vamos lá. Aqui eu acho que eu já mostrei pra vocês, né? É, classe A ali tá esperando bobina. Esse aqui, a gente vai montar o resto do orçamento dele. E segue o baile. E assim, segue o dia aqui na Climb Motors, né? Eu acho que vou fazer uma espécie de vlogão assim, tá? Vamos mostrar o desenrolado desse carro aqui? Eu acho que dá pra mostrar nesse vídeo hoje, né? Sim. Ah, já tá emendando ali? Aham, vou te ganhar ele agora. É, faz um teste antes de estainhar. Plugá lá, reseta os códigos. E vamos ver como é que o comportamento dele se melhora. Bora lá, turma. Tá ficando chique o negócio, tá ficando chique. Bom, pessoal. Olha aí o quartinho funcionando já na gasolina. Funcionando muito bem. E o nosso sensor MAP, tá aí, ó, respondendo já. Ai, zá, defeito de chicote, hein? Por isso que o pessoal abomina muito o carro com GNV. E normalmente o chicote ele é todo zoado, né? Mas, a gente dá o nosso jeito aí. É o nosso pendente de luz gigante. Bom, o gás ficou melhor aí, né? A luz de injeção apagou? Não, mas eu não resetei as falhas. Ah, você não resetou as falhas. Hum, por isso que tá acesa a luz de injeção aí, né? Na IgM que não tem luz de injeção acesa, não é IgM, né? Vamos ver. Vamos apagar os códigos aí, depois a gente vê. Ah, vamos fazer aqui, ó. O que é o começo? Apagou. Deve voltar algum código. Não pode ir apagar tão fácil assim. Não voltou, a gente já voltava direto. Olha aí, apagou todos os mesmos. E o painel? E já tá no gás. E aí que é problema. Pessoal MAP. Ah, tem um sensor MAP ali funcionando. Tem. Passa o gás agora, passa o gás. Ah, moleque! Quando passa pro gás. Ih, não tem código. Esse dá, ó, hein? Tá ficando bem bom. É isso aí. Bom, mais um carro salvo. É isso aí. É isso aí, ó. Vamos encerrar o vídeo de hoje, o vlogão. O que era agora? Agora... Cinco horas, certo? Cinco horas da tarde. Bom, turma, vamos encerrar esse vlog por aqui, né? E amanhã tem mais. Amanhã tem solução de outros carros que vocês viram no vídeo de hoje. Vamos ver se o cara aprova, o dono aprova o Jetta, né? Vamos ver se aprova o menino Fox. Vamos ver se aprova o menino Vectra. Vamos ver se aprova os outros carros também. E se a gente consegue ir lá pro Jairão buscar o motor, é bem branco. Já tá pronto. Vai ser legal isso aí, né? É importante. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos. Tudo bem? Isso é muito importante. Deixa seu like. Ativou o sininho? Ativa o sininho. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo de vídeo. Se tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma crítica construtiva. Se nos ofender, será bloqueado. Faz parte da vida, né? Lei do retorno. Lei do retorno, né? É isso aí, turma. Muito obrigado pela sua audiência, paciência e até o próximo vídeo, hein? Tamo junto.